Oi. Aê! Eu sinto que quanto mais o tempo vai passando, a galera vai ficando mais à vontade pra ir gritando. Eu acho que eles vão perdendo a vergonha, vão se entrosando mais com a gente. Mas esse é o clima da Campus Party. A gente se salda dessa forma pra anunciar que tem um conteúdo novo começando. E agora a gente vai iniciar mais uma super palestra aqui no palco Fábrica de Empreendedores de Sebrae. Vamos falar sobre Creator Economy. Como monetizar sua carreira como criador de conteúdo. Pra conversar com a gente, quero convidar ao palco Luiz Gustavo Evangelista. Uma salva de palmas, por favor. Seja bem-vindo. Oi, 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 gente. Tudo bem? Tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigado, Campus Party, pelo convite. Eu sou o Luiz Gustavo. Eu trabalho na Husky. A Husky é uma startup de pagamentos internacionais, uma empresa de pagamentos internacionais. Se você trabalha com pagamento, se você trabalha como creator, ou se você é um desenvolvedor e precisa receber do seu pagador um pagamento internacional, então você pode utilizar a nossa solução. E eu vou falar aqui um pouquinho sobre a economia criativa e como que ela surgiu, a economia criativa, né? O que que é o termo Creator Economy e também dar umas dicas de como monetizar na sua carreira aí de criador de conteúdo. Mas, antes de começar falando como monetizar na sua carreira de criador de conteúdo, vamos dar um passinho pra trás e vamos falar um pouquinho do que que é a Creator Economy. Esse conceito, ele... Vou colocar um cenário aqui pra vocês. Uma plataforma lança uma plataforma de streaming e aí uma galera começa a fazer vídeo lá, né? E postar nessa plataforma. E aí começa a engajar com as pessoas. A galera na internet começa a engajar. Essa plataforma vê que ela começa a tomar espaço da TV aberta e ela começa a entrar cada vez mais no universo ali na internet na vida das pessoas no dia a dia. O celular, o smartphone começa a ficar mais integrado cada dia mais na vida das pessoas. Essas plataformas lançam as versões mobile das suas aplicações. E aí pronto. Eu tenho um monte de gente numa plataforma fazendo vídeo. A plataforma quer monetizar quem tá criando esses vídeos porque tá chamando muita atenção. e aí eu começo a envolver marca eu começo a envolver criador de conteúdo e eu começo a envolver novas plataformas ou seja nasce a Creator Economy. Ela é novinha ela tem uns 10 anos é uma criança ainda então a gente vai ouvir falar muito da Creator Economy a gente vai ouvir falar muito de criador de conteúdo a gente vai ouvir falar ainda muito mais de monetização. Até já foi o hype do YouTube todo mundo aqui sabe que o YouTube monetiza mas não é só o YouTube que monetiza a gente tem o TikTok a gente tem a Quai a gente tem a Twitch todas essas plataformas elas monetizam o criador de conteúdo por quê? Elas querem incentivar a produção de conteúdo. Então nessa economia criativa vai vir muita gente ainda e só tá começando. E aí com o surgimento da Creator Economy ela muda completamente o cenário das pessoas que consomem conteúdo. Eu queria saber aqui quem que assiste o Faustão na Band? Ou quem sabe qual que é a programação quem sabe qual é a programação do sábado à tarde que passa na Globo? É muito difícil. Tem pessoas que sabem mas é muito mais um público mais um pouquinho mais old school. Por quê? A economia criativa ela tomou o espaço da TV aberta. Não é à toa que a TV aberta tá indo inclusive trazendo os influenciadores pra onde? Pros seus programas. Tá lá o Celso Portioli tá lá o Luciano Huck trazendo o criador de conteúdo. Por quê? Pra ver se chama a atenção dessas pessoas ali pra sua televisão enfim pro seu canal. E aí o que que acontece? Quando surge a economia criativa surgem também as marcas que começam a querer contratar e introduzir esses criadores de conteúdo porque eles começam a fazer parte do dia a dia das marcas. Eles começam a consumir os produtos e eles começam a representar também essas marcas. E aí todos os dias e aí eu tô falando um pouquinho do cenário da Husky ali a gente procura criador de conteúdo pra trabalhar com a gente especialmente agora que a gente lançou a plataforma de pagamento focada no público criador de conteúdo. quem recebe de AdSense quem recebe da Twitch a gente lançou essa campanha inclusive essas pessoas que vocês estão vendo aqui são pessoas que a gente contratou na nossa campanha eles são criadores de conteúdo. Então as marcas elas começam a ir atrás de criadores de conteúdo aqueles criadores de conteúdo que conversam com o teu produto e com e com e com a tua marca né você consegue ter uma afinidade ali com esse criador de conteúdo e a gente começa a procurar e contratar. E aí nisso economia economia criativa sendo cada vez mais crescendo e expandida a nível mundial não só a nível Brasil. Mas por que que as marcas elas buscam parcerias com esses influenciadores digitais? Justamente porque o estudo da Electronics Hub desse ano esse estudo é bem recente ele é de maio de 2023 ele mostra que os brasileiros eles passam em média nove horas com o celular na mão consumindo conteúdo. 22,37% desses conteúdos consumidos eles estão nas redes sociais TikTok Facebook e Instagram. É muito tempo as pessoas passam muito tempo consumindo conteúdo pelo celular. a gente só está perdendo aqui para a África do Sul a África do Sul é o primeiro país com 9 horas e 38 o Brasil está com 9 horas e 32 minutos é muito tempo né gente consumindo conteúdo ali. Beleza Luiz você falou da economia criativa você deu um panorama de como que é o tempo que as pessoas gastam no celular mas e agora eu quero ser um criador de conteúdo o que que eu faço como é que eu vou ganhar dinheiro monetizando na internet o que que é ganhar dinheiro na internet como é que eu começo isso eu tenho algumas dicas para vocês acho que a primeira dica e ela é muito pessoal não é nenhuma dica é um conselho bem pessoal mesmo tem uma renda uma fonte de renda fixa quando você está começando a sua carreira de produtor de conteúdo porque você não vai começar a ganhar dinheiro do dia para a noite assim na internet e ela não vai pagar os seus boletos todo mês então você precisa ter uma renda fixa com o seu trabalho aqui na campus party mesmo tem uma pessoa que eu sigo no instagram e ela é uma super parceira nossa ali da husky ela trabalha como desenvolvedora e ela também é influenciadora digital ela deve estar em torno dos 20 mil seguidores no instagram tem canal no youtube e tudo mais mas ela ainda não consegue viver 100% da produção de conteúdo da monetização das redes ela fecha parcerias mas ela não consegue viver 100% então por isso que eu falo que quando você está começando comece pegue a sua renda fixa ali o seu trabalho e invista na tua carreira de influenciador digital compre seus periféricos faça reviews do que você comprou para incrementar o teu cenário compre as suas luzes para fazer o teu cenário mas tenha sua renda fixa ali a segunda dica que eu tenho é combine diferentes estratégias de monetização a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre programa de afiliação de afiliados as formas que você tem para ganhar dinheiro ali na internet vendendo mais mas combine elas não deixa só um ou outro tenta fazer um mesclado ali de programa de afiliados ou produtos vendas de produtos digitais aqui como os próprios ebooks cursos online a gente vai entrar um pouquinho mais ao fundo nisso mas faça essa combinação para não depender somente de uma fonte de renda ali tá bom segundo bloco de dicas são as parcerias com as marcas e a utilização da publicidade crie propostas atrativas para mostrar o valor da parceria quando você é um criador de conteúdo você deixa de ser uma pessoa você vira uma marca você vira um produto onde as empresas vão olhar para você e querer te contratar e aí que já vem para o segundo ponto não espere que as marcas vá até você é muito bom se isso acontecer mas vá atrás das marcas monte o seu portfólio crie a sua proposta atrativa e vai atrás das marcas apresente o seu produto coloque o seu portfólio lá o que você já fez de ação e mesmo que você não tenha feito nenhuma ação paga para alguma marca faça alguma proposta de ação para você conseguir apresentar um projeto a gente ali na husk a gente gostaria muito que chegasse muitos gamers para a gente ou influenciador digital e apresentasse para a gente as propostas e falasse olha eu tenho esse projeto aqui para vocês não seria legal vocês fazerem isso daqui porque eles são o criador de conteúdo eles são o público eles conhecem o que eles precisam fazer para chamar a atenção do público dele então apresente as suas ideias venda você o teu projeto para as marcas equilibre a quantidade de publicidade para não se prejudicar nesse caso aqui eu vou citar um exemplo de uma influenciadora lá do interior de São Paulo da cidade onde os meus pais são e eu estava lá visitando eles esse final de semana e aí eu encontrei eu tenho duas amigas e as duas são influenciadoras imagina a cidade tem 300 mil habitantes uma influenciadora ela tem 160 mil seguidores e ela tem um comércio local é uma doceria a outra influenciadora ela tem cerca de 10 mil seguidores ali e ela não tem comércio local ela não trabalha com nada dela nenhuma loja dela essa influenciadora que tem 160 mil seguidores ela comprou um apartamento novinho ela tem 26 anos ela é influenciadora digital ela comprou um apartamento vendendo um curso na internet de como fazer bolo de pote dessa doceria dela a outra influenciadora ela só posta conteúdo de parceria ou coisa que ela ganha e fica muito massivo aquela publicidade então uma tem um conteúdo muito legal ela tem a empresa dela lá fixa e ela tem um conteúdo um storytelling para contar do porquê que ela está ali falando de doce do porquê que ela fala de venda de bolo de pote e a outra ela só posta conteúdo ganhei pizza eu posto eu ganhei academia eu posto um mês de academia ela acaba sendo um classificados ninguém gosta ninguém interage com isso então é muito difícil ela crescer o público dela ela uma hora vai acabar porque as pessoas não estão engajando ali então toma muito cuidado na hora que você está fazendo conteúdo equilibra as postagens o teu storytelling do teu instagram das suas mídias sociais toma um pouco de cuidado para não ficar um negócio só de publicidade ali porque fica chato próximo bloco aqui entrando mais a fundo na venda de produtos digitais cursos online ebooks preset de edição de fotos isso ainda está em alta e vai te ajudar muito crescer na sua monetização na sua carreira de influenciador digital esses tempos alguns meses atrás eu estava procurando um curso de excel porque a gente mexe muito com o excel que já é instalado no nosso computador aquele da microsoft mas eu estava procurando muita funcionalidade que só tem no excel online e eu não achei um curso eu não achei um vídeo de uma pessoa falando de funcionalidades então existe uma infinidade de cursos que você pode criar que você pode colocar na internet e não está saturado gente o mercado é muito grande você pode fazer curso você pode fazer ebook de qualquer coisa faça um ebook o ebook não vai se você não quiser colocar o teu ebook para vender coloque o teu ebook para levar para alguma página sua de um site que vai ter lá banners de outras empresas anunciando no teu site e você vai monetizar o teu site então essa é uma outra forma de você monetizar seu conteúdo crie produtos digitais e ofereça uma experiência valiosa essa questão do excel aqui para mim quando eu estava procurando esse produto do excel que eu não achava na versão do excel ali da versão digital isso foi muito ruim ruim para mim eu não tive uma experiência legal então eu tive que tentar 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 naquela versão que estava ensinando no excel da microsoft ali instalado no meu pc mas consegui consegui mas com um pouquinho mais de custo de trabalho e aí vem a importância da audiência engajada quando a gente está falando de monetização porque a audiência engajada é importante porque quando as marcas vão contratar um influenciador digital elas não estão preocupadas com o número de seguidor que você tem ela está preocupada com o número do engajamento que você tem se a sua marca quiser se a minha marca se a sua marca quiser falar com um público menor e você é um influenciador que tem engajamento as pessoas comentam nos seus posts você interage o teu número de like ele é condizente com o número de seguidor que você tem isso chama atenção e as pessoas acham que só seguidor que chama atenção de marca e não é isso é o engajamento inclusive para micro nano influenciadores quando a gente fala de influenciador todo mundo acha que eu tenho que ter pelo menos 30 mil seguidores no instagram não você pode ter 5 mil seguidores você pode ter mil seguidores e ser um influenciador digital imagina por exemplo numa cidade do interior de são paulo se você tem 3 mil seguidores super engajados na tua na tua rede social chega um comércio local e faz uma proposta para você você vai aumentar o faturamento daquela loja e automaticamente essa loja vai te contratar para falar desse produto então não ache que monetizar na internet através da internet é só com visualização de youtube não ache de tiktok ou qualquer outra plataforma é importante é importante mas para quem está começando não é esse o caminho para você monetizar na internet tá bom cultive relacionamento com o público responda comentários isso daqui vai completamente de acordo com aquilo que a gente está falando de engajamento a gente precisa quebrar esse paradigma voltando um pouquinho quebrar o paradigma de achar que influenciador digital é só quem tem muito seguidor não é vai foi foi boa essa é a minha meu quinto bloco de dicas eu podia eu poderia fazer uma palestra inteira só de marketing de afiliados eu não sei se vocês tem familiaridade mas se você não tem a minha primeira dica quem está começando com venda na internet quer monetizar a minha primeira dica para você uma das primeiras dicas é estude sobre programa de afiliação a maioria das empresas tem programa de afiliados se você vai na Amazon Amazon tem Aliexpress tem a Husky tem programa de afiliados a Husky tem um programa de afiliados maravilhoso se você indica pessoas para usar o nosso produto e a pessoa utiliza o produto por sua indicação eu vou te pagar 100 reais por isso e mais 10% da receita que o seu indicado trouxer para mim por um ano esse é um dos programas dos milhares de programas de afiliação que existe na internet as pessoas que estão lá no TikTok às vezes elas estão fazendo review de produtos elas estão fazendo review de produtos você sabe por quê? porque ela entra lá no Amazon findings no most findings alguma coisa assim e aí ela vê quais são os 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 utensílios mais vendidos pela Amazon elas pegam aquilo elas cadastram a conta uma conta específica delas um link específico e as pessoas elas fazem um TikTok daquilo utilizando aquele produto e ela coloca um link para vender aquele link ele é traqueado na conta da pessoa e a pessoa está ganhando comissão da Amazon para vender aquilo imagina se você faz um TikTok desse falando de algum produto e esse link está traqueado com o teu o teu login a tua senha do programa de afiliados da Amazon é dinheiro que vai entrar para você na afiliação então por isso que eu estou falando se você não conhece o programa de afiliados saindo dessa palestra vai estudar o programa de afiliados se você quer monetizar na internet promova produtos de forma autêntica faça reviews faça unboxing a minha dica lá do começo era a seguinte se você não é influenciador digital que consegue viver só da sua monetização vá na Amazon pega um monte de produtinho barato e você está começando ali na sua rede social no teu TikTok faz um monte de review faz unboxing se esse for o teu nicho faz unboxing disso coloca o teu link de afiliados para vender ali você vai começar a monetizar na internet meu último bloco de dicas a importância da análise de dados analise todos os dados analise o teu público analise como que está o engajamento da tua rede social veja o que você precisa melhorar por exemplo eu postei um unboxing x isso aqui bombou muito opa acho que semana que vem dá para eu fazer outro unboxing dá para eu colocar um link aqui de um outro produto e vender lá com o meu link de afiliado na Amazon e aí na hora que a Amazon pagar minha comissão eu posso sacar na Husky esse pagamento internacional então não é tão difícil você começar a monetizar na internet o que você precisa é criar as suas estratégias olhar o cenário estudar um pouquinho pergunta lá minha colega falou aqui antes do chat GPT abre o chat GPT e fala assim chat GPT como que eu consigo monetizar na internet no programa de afiliados procura essas dicas vai lá usa isso a seu favor porque vai vir muita dica boa quais são os produtos mais utilizados pelos brasileiros ali da Amazon pronto no teu canal você vai lá posta aquilo ali e começa a monetizar então num contexto geral para a gente fechar são essas as minhas dicas para você começar a monetizar na internet e eu falei lá no começo um pouquinho sobre a economia criativa e falei que ela é uma criança e ela é uma criança ela está só começando tem muito produto ainda chegando tem muita empresa sendo inventada tem muita empresa que nem nasceu ainda que vai nascer para a economia criativa tem empresa que nunca monetizou influenciador que vai começar a monetizar o próprio Twitter anunciou que vai começar a monetizar criador de conteúdo isso é recente o Twitter existe há anos apesar do rebrand dele ter sido um pouco duvidoso ele vai começar a pagar criador de conteúdo o TikTok já está pagando também criador de conteúdo então tem muita rede social a Kawai está aí também pagando criador de conteúdo então tem muita rede social que monetiza criador de conteúdo e não caia na historinha de que criação de conteúdo de monetização é só para quem tem muito seguidor é isso aí gente vamos monetizar vamos criar conteúdo na internet vamos vender muito e aqui estão os meus contatos se vocês querem saber mais só escanear esse QR Code vai cair na minha página lá do LinkedIn a gente pode falar sobre economia criativa a gente pode falar sobre oportunidade de trabalho a gente pode falar sobre o que vocês quiserem lá na minha rede social tá bom obrigado pelo tempo de vocês espero que vocês monetizem muito e ganhem muito dinheiro na internet e aí o que vocês